Olá, pessoal! Vamos falar agora de um dos assuntos que causa mais interesse em relação à embriologia, que é o processo de formação de gêmeos. Existem dois tipos de gêmeos. Os gêmeos chamados dizigóticos, que vêm de duas fecundações diferentes, e os gêmeos chamados monozigóticos, que são provenientes de um processo de separação do embrião após o seu início de desenvolvimento. Essa separação ocorre entre as fases da blástula e a fase denominada embrião bilaminar. Então ela vai ocorrer entre o sétimo e o décimo quarto dia, aproximadamente, de desenvolvimento embrionário. O que ocorre nessa separação? Por motivos que a gente ainda desconhece, a blástula na região do embrioblasto pode se dividir em dois, gerando dois embriões separados. E, posteriormente, na fase de bilaminar, o disco formado pode estar subdividido em duas áreas, gerando dois embriões separados. Esse processo, então, vai gerar bebês que têm uma mesma carga genética. São clones naturais. Portanto, esses bebês têm o mesmo perfil de DNA. Se for feito um teste de paternidade entre esses bebês, vai ser observado que eles têm o mesmo material genético. Se, por outro lado, for observado o perfil proteico dessas crianças, vai ser visto que, na realidade, elas são diferentes. Assim como, se for observado as digitais, as marcações da íris, aqui nos nossos olhos, vai ser observado que essas digitais e essas marcações são diferentes. Isso ocorre porque essas crianças, ao longo da sua existência, vão ter uma produção de proteínas diferentes. Essa produção de proteínas é devido às pressões ambientais diferentes. Portanto, as crianças têm o mesmo material genético, mas a expressão dos genes acaba se tornando diferenciada ao longo de sua existência. Isso torna essas pessoas diferentes, já que têm o mesmo material genético, mas a expressão é diferencial. Bem, esses gêmeos são uma minoria. São aqueles gêmeos que têm uma aparência muito próxima ou praticamente idêntica entre os irmãos. A herdabilidade desses gêmeos, até pouco tempo atrás, era desconhecida, mas existem alguns fatores que provavelmente estão influenciando na ocorrência desses gêmeos. Depois nós vamos conversar mais sobre isso. Até a próxima, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti